Oi pra você que não me conhece, eu sou a Perla Reis Gente, hoje eu tô muito feliz Peraí Porque hoje eu vou morar No carro do futuro E pra me ajudar a colocar Todas essas coisas E mais algumas Eu vou chamar a participação Especial da mamãe Galerinha, o papai comprou um carro novo E a gente vai morar nele e estragar de novo Não é estragar não Galerinha, o papai comprou um carro do futuro Pessoal, é isso mesmo Qual o nome do carro, Perla? Carro do futuro Ah tá, Tesla Tesla, gente, é isso mesmo Ele é muito legal É porque ele tem joguinhos dentro de um carro Tem como ver TV Vocês já viram um carro Por exemplo, da minha mãe E aquele gol lá do meu pai Não tem como ver desenho Só no celular Ou no nosso tablet, né? É, ué Mas gente, é um carro que tem joguinhos Tem muita coisa legal Que eu vou mostrar pra vocês Bora lá então? Mãe, eu conheço É verdade Vamos mostrar o carro primeiro Eu conheço uma coisa nova Que tem no carro Olha que carro bonito, gente É vermelho Pra começar Olha que diferente Como que é a chave desse carro, ó É um cartão A chave do carro é um cartão Deixa eu mostrar como é que abre, ó Peraí, você fecha Aí tem um sensor aqui, ó Tipo uma câmera Aí você... Aí ele abre, gente Ele abre com o cartão Sejam bem-vindos Eu vou lá do outro lado Deixa o seu pai ver Você colocando o pé no banco Do banco novo dele Aí, papai Ah, tá colocando o pé no banco Mãe, vem aqui, ó Vou, vamos lá Entra aí, produção Galerinha, então Vamos começar por aqui, ó Aqui Peraí, vou começar A falar uma coisa pra vocês Vocês sabiam que o carro já tá ligado? Não faz barulho O carro é elétrico, gente O carro não faz barulho E a gente entrou Olha o ar-condicionado já Ai, que gostoso Ó, gente Vou tirar a câmera pra vocês Pra mostrar melhor, né? Ó, primeiro que aqui, ó Tem uma televisão E aqui, gente É o volante E aqui não tem nada no painel, ó Não tem nada, gente Tudo que acontece nesse carro É dentro dessa televisão Ó, vamos lá Primeiro Filha, você sabe o que você tá fazendo? Sim Sim, sim, sim Opa, eu não tenho nada a ver com isso, ó Primeiro, tem como você ligar pra alguma pessoa Só que eu não vou cortar Senão eu vou acabar quebrando o carro do meu pai E eu não sei nem pra quem eu ia ligar Eu tenho uma pessoa que eu vou ligar Eu sei pra quem eu ligaria pra Jesus Deixa eu ligar pra ele Não, mãe Alô, Jesus Tô aqui no carro do futuro Queria fazer um pedido Um pedido Um pedido muito especial Especial Salva o mundo Eu não Tô ficando aqui de boa na minha casa Ah, então tá bom Beijo, Jesus Tchau Olha aí, viu? Esse carro fala com Jesus, gente Vai Ó Ou mais coisas A gente também tem aqui Isso daqui que eu não sei o que é Nem eu sei mexer A Pérola sabe mexer Ó Ah Aqui são músicas São músicas Aqui, o que que é? Aqui, gente É uma câmera Ó Ai Aqui é uma câmera Que mostra lá atrás, ó O carro da minha mãe Muito legal Olha isso Ó, tem um monte de câmera Gente do céu Olha isso Ó Também tem isso O que que é isso? Clica É um jogo Ê Vamos ir Ah, isso daqui não pode Por quê? Vamos jogar um que pode, então Jogar Vamos de dois Gente Tem muitas opções de jogos Depois a gente vai mostrar As outras funções desse carro Ó Vamos lá Dois Mãe, você quer ser qual? Eu vou ser a menininha Ah, pode ser esse menino Vai Um, dois, três E continuar Continuar Não, calma, mãe Vai ser Tchuu Tchuu E é um E é dois Mãe, controla aí Controla aí Eu controlo aqui, ó Eu controlo aqui Gente do céu Eu jogo no volante E eu não Gente, o que que é? Ah, yeah Legal Mãe, você também tem direito de usar Algumas coisas, ó Nossa, muito legal Mãe Mãe, eu tenho direito de usar isso Uhul Mãe, você tem direito de usar esse Já usei É, o ar tá gelado, né, Pérola? Ah, legal, gente Vamos voltar Vamos mostrar aqui mais cedo Eu vou ficar o dia inteiro jogando aqui Como é que sai Aqui O que? Galerinha, minha mãe já começou a ficar com frio Gente, esse era muito bom Gelado pra caramba, hein O que mais tem de bom aí? Mãe, o que que é aquilo? O que? Fica olhando Mãe do céu Que fedor O carro solta pum Gente, o carro solta pum Quem faz um carro que solta pum? Esse é Elon Musk Que finalidade tem um carro que solta pum? Porque esse daqui é o carro do futuro, né? Tá, o carro do futuro solta pum Ó, gente, o meu pai também me mostrou outra coisa aqui, ó A cara não sabe mexer mais que eu O que é isso? Tá ligado Legal Ai, peraí Deixa eu aumentar aqui um som Mãe, olha só Gente Que isso Legal, hein? Peraí Pessoal, tem uma coisa muito legal Que foi o coisa que eu mais achei legal até agora Mãe, olha isso, olha isso Ele tem volume O som sai lá fora Que isso Que legal Gente, agora vamos ver aqui Vamos ver o cara, o quê? Galerinha, agora, mãe, eu vou mostrar pra você uma coisa inédita Muito legal Que que é? Ué Esse carro tem como fazer o quê? Vender? Ovo Ovo Vamos ver, pessoal Fica vendo, ó Vamos na fala pra vocês verem Vamos lá Ué O carro do ovo está passando? Tua Tua Atenção, atenção Olha o carro do ovo Dez ovos Apenas cinco reais Doze ovos Doze reais Gente Legal, hein? Muito legal Olha isso, olha isso O que que é isso? Gente, tem muita coisa legal nesse carro, pessoal Muita coisa Vamos ver o que é isso É pra pintar Ah, você vai mudar a cor do carro Filha, não mexe pra fazer brigar com nós, filha Pra brigar com nós Navegar, navegar Não, aqui tem internet I, O Que isso? I, O Ai, você não sabe o que que é isso, menina? Olha lá, a Pérola pesquisou alguma coisa que nem ela sabe o que que é Sei, ó Bom, pessoal, esse é o carro novo do papai Agora, gente Vamos morar Vamos pegar as coisas Vamos lá pegar as coisas Bora lá Gente, e o legal que, tipo Se você fechar o carro E desligar Ele continua ainda com o ar, não acredita? É muito legal É muito legal É muito legal Vamos ver o que nós vamos levar É para morar Carro Vai ter micro-ondas Espera aí, mano Vai ter comidinhas Mercadinho Vai ter também ferro de passar Que é muito importante o ferro de passar, né, pessoal? É claro Gente, olha o que eu estou levando Comida de verdade, hein, ó Kit Kat, uma maçã Uma faca e dois talheres Vamos levar lá para o carro Mãe, ó, comida de verdade Beleza, vai lá Gente, eu acho que a cozinha pode ser na frente Eu vou falar para a minha mãe Mãe, o que está a cozinha sendo na frente? Pode ser E daí quando a gente for dormir Só a almofada aqui Porque esse arzinho gelado Dá para a gente dormir, dormir, dormir E bom que não gasta gasolina, né? Porque ele é elétrico Deixa eu colocar aqui Para me tirar a moçameca Esse também Galerinha, a gente chegou aqui Numa conclusão, né, mãe? É A gente achou que se a gente for dormir aqui de verdade Tipo, porque a gente pode pegar no sonho de verdade, né, gente? Então, como que a gente vai dormir aqui Não vai caber nas duas Então, como o porta-mala é muito mais grande do que aqui atrás A gente vai fazer que aqui vai ser alguma coisa que a gente ainda não sabe E lá atrás vai ser nosso quarto Então, bora lá que eu também vou mostrar o tamanhão desse porta-mala Galerinha, vamos levando aqui tudo do nosso quarto para transferir Tá descalço? Tô Aqui vai ser o nosso quarto, então Abre aí Deixa eu abrir Aí Olha que bonito E o carro É só apertar no... Deixa as pipas no nosso quarto de decoração Não, não vai caber Então coloca as almofadas, então Vai Galerinha, agora olha o tamanho Deixa eu entrar aqui O problema É que aqui não tem ar Lá tem Tchau Não, não pode fechar, né Então aqui vai ser nosso quarto Ó, como vai ficar bem bonito, pessoal Peraí, deixa eu sair daqui As almofadas Nossa, é um bom lugar para dormir, filha Que jeito Ai, cabe até a mãe aqui Vai ser o quarto O que mais tem que pôr aí? Um ursinho 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 E essa fofa aqui, Aurora, vai? Vai Não, essa não Não? Essa não Então deixa ela dormir, ela é do sol Ela tem consolação Gente, ó Pra não ficar tão duro O chão Vou colocar isso aqui Mãe, peraí Tira alguma Algumas coisas Põe aqui, ó Põe aqui, ó Aí põe essa bonita Não, mãe Não, pode ser assim mesmo Aí, ó Vai dormir já Que bonito o nosso quarto Vamos lá pra frente Pra ver como é que ficou a cozinha Olha aqui, gente Ui Olha aqui nessa cozinha Gente, e o legal, ó Que aqui dá pra tampar Filha, ficou linda Só tá faltando comida de verdade, né? Ai, gente Que gostoso que tá aqui dentro Ai, agora a gente vai pegar um cineminha Um filminho Uma pipoquinha, ó Opa Papai, pega A gente não dá pra brigar com a gente Deixa eu pegar aí uma pipoquinha, meu Nossa, que caça bonita, filha Ó, vamos Vamos por um filme Vamos por um filme pra assistir, gente Ok, ó Vampiro Ai, é jogo Acho que não tem filme Tem sim O carro tem tudo Uuuuh 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 Next Flicks Quem é Henrique, gente? Vai, você Vem, vem Vai, vem Galerinha, agora eu vou relaxar um pouco Vou ver o filminho com a minha mãe Com a bem, por favor Eba Amei essa casa, gente Acho que é a melhor pipoca que nós favoramos, né, Pérola? Que vai ficar feito Até eu, né? Pior que aquela Agora pinta a casa Não, pinta Galerinha, tô aproveitando aqui que eu tô Pego um pouquinho Água Filminho E vamos dar uma saída, mãe Uma casa que anda? Gente, vamos tentar? O que vocês acham, pessoal? Eu vou colocar as coisas aqui embaixo Mãe, dá aí as coisas É, vamos tentar O filme tá muito legal Mas essa casa aqui, já que ela anda A gente vai tentar dar uma volta Mãe Mas você dirigir E a gente vai vendo aqui os filminhos, né, mãe? Quer dizer, o motorista tem que se concentrar É, eu não posso assistir Eu vou ter que dirigir agora Eu posso Tá, você não tem Gente, você não tem Estávamos Coisa de ré Onde que dá ré? Não sei Não tem botão Vocês estão achando que eu tô brincando? É aqui Ah, aqui, ó Acho que é aqui, ó É, ó Vou tentar Gente, tô tentando Olha aí pra mim, pra mim Tenta Vamos fazer essa casa andar Tudo bem aí, companheira? Esse ar tá tão gelado Gente, eu tô aqui com a minha cobertinha Comendo pipoca Consegui! Uhul! Consegui! Uhul! Mãe, fecha isso ali Fecha Nervosa Você gosta, né, Pérola? Consegui, filha Tirei da garagem Bora! Gente, a gente é um trenó Somos um trenó Gente, o caminho mostrando pra gente E se a gente tá chegando sim ou não É um trenó Legal! Não podia subir no mesmo no carrinho Gente, é diferente Porque quando meu pai tá andando É um Tesslinha Eu que mudei Ele freia sozinho Olha isso, gente Ele freia sozinho É só você tirar o pé que ele freia? É só tirar o pé que ele freia Que não pode Esse carro Deixa eu te falar pra você Ele dirige sozinho É que eu não sei colocar Mas tem um botão Gente, até as pessoas aí são rena Sabiam que tinha uma pessoa ali do lado Ela era uma rena? Olha lá, ele freia, ó Meu Deus do céu Olha ali, uma rena ali, mãe Quem será que é a rena? É o jardineiro É o jardineiro É o jardineiro Esse carro, pessoal Ele dirige sozinho É que eu não sei apertar o botão Mas o Thiago anda com ele E ele não precisa nem colocar pra fazer nada Só tem uma coisa que é chata nele Quando você está dirigindo Não dá pra assistir o filme Que pena É Só parada Só parada E aí? Tá gostando de andar na casa? Vamos puxar os vidros Vamos dar uma voltinha Chegamos! Chegamos! Eu acho, gente Que se a gente colocar aí Sempre que a gente chegar em um lugar Pra fazer esse barulho Olha ali o elfo Que legal, gente Esse carro é muito legal, gente Esse carro casa Mãe Quer ver? Não, vai passar Vamos ver se vai passar Lá num lugar que tá fácil pra mãe sair Vamos ver se vai de novo Chegamos! Já gostou, né, Pérola? Gente, viram o elfo? É muito bonitinho o Papai Noel A Rê Ah, tá Aqui, ó Rê Vamos lá Olha o tamanho da Rê Como sempre, é claro Coloquei a segurança Que que é isso aí Atrás da Rena? É o carro Que ele tá falando Que é uma Que ele tá falando Que é uma outra Rena Gente, essa casa Tá muito legal de morar Bom, galerinha Passeamos com esse carro lindo Maravilhoso Eu amei esse carro E olha quem dormiu, gente Olha ali A casa Andou E a Perolinha Dormi Eu não dormi nada Gente, se vocês gostaram Eu deixo um like pra vocês No meu vídeo E se inscreve aqui no canal Pra ver Se a gente vai fazer Mais loucuras como essa Tchau Acordo e sento todo dia Tomo meu café Quando papai acordar Já estou em pé Me chamo minha mamãe Porque quero gravar Mas olho pra piscina E já quero pular É um É dois É três Sou a Perola Reis Tchau 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 Tchau